Estamos aqui a bordo do Mafre, sexto dia da sétima etapa. Estamos em segundo lugar aqui, logo atrás do barco chinês. Comando aqui um pouquinho o norte para fazer, contornar o anticiclone dos Açores. E o que a gente tem agora é um limite aqui, temos um limite por iceberg. E temos que se manter afastado, porque tem aqui, pelo aviso da regata, tem muito iceberg aqui no norte. E a gente está fazendo contorno nessa linha de iceberg para não acontecer nenhum acidente com o barco. E está sendo uma boa regata para o Mafre. Estamos sempre na briga aqui entre as primeiras posições, que tem se trocado bastante. E vamos ver como é que sai aí os próximos dias. Também estamos um pouco preocupados que não trouxemos comida para todos esses dias. A etapa está se tornando aí um pouquinho mais longa. Talvez o final aí seja aí com um pouquinho menos de comida ou talvez sem comida. Vamos ver se a gente consegue correr bastante aí para chegar a tempo de ainda ter comida. Um abraço. Só entra água, hein? Já entra água? Não. Fica a roupa. Liga a bomba aí, Xavi. Liga a bomba aí, Xavi. Nós saímos de Newport, dos EUA, rumbo a Portugal. Hemos passado a zona mais ao sur da excursão de hielo. A verdade é que não faz muito frio. Parece que pode haver troços de hielo próximos porque faz bastante calor. Agora o segredo vai estar em como cruzar o anticicón de Las Azores. Vamos juntos, com Donfen em primeira posição e os outros por trás. Estamos agora realmente fazendo o melhor que podemos ver este rumbo de popa para chegar o mais ao norte possível a Santificón de Las Azores. Para ter mais vento, cruzar e depois, com o vento norte, chegar até Portugal. Assim que a coisa vai ir de poucas millas. Tem que cuidar bem os detalhes. Se você quiser, FEM! Se ajuda, FEM! Se ajuda, FEM! 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 Obrigado.